As vezes se amando, a gente deixa de amar As vezes o homem conta o amor, trabalha assim E tanto amor, a gente sentava por um dia As vezes o homem conta o amor, trabalha assim E tanto amor, trabalha assim A última fé, não termina, não vem nada O horror se não, não vem nada O inverno é só paixão Eu pensei que vou te dar amor, te enquecer Quando vem a saudade, o que mais é minha luz? Quando vem a saudade, o que mais é minha luz? Eu pensei que vou te dar amor, te enquecer